O Evangelho deste domingo, 29 do domingo do tempo comum, é de Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus, então, lhes disse, Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Nós ouvimos aqui, no Evangelho, os adversários de Jesus quererem testá-lo com perguntas maldosas. A questão é, pagar ou não tributo a uma autoridade opressora? Jesus responde sabiamente, Devolver a moeda, que traz a imagem de César, ao seu dono e devolver a Deus o que lhe pertence. O povo, conjunto de pessoas que são a sua imagem. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a ele deve ser devolvido com toda a dignidade de filhos e filhas seus. Portanto, Jesus, com a sua sabedoria, diz ao povo, Daí a César o que é de César e dá-lhe a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus? Aquilo que Ele nos dá de bom à nossa vida. Portanto, não devemos deixar nos corromper pelas coisas do mundo. Vamos estar no mundo, mas sempre, sempre procurando fazer o que agrada a Deus. Se temos leis para cumprir, vamos cumpri-la. Mas, sem deixar de valorizar a vida e entregar a ela, com certeza, nas mãos de Deus. Pois é isso, é o que importa. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a vocês.